Amor, pra você. Comprei. Osvaldo, a gente nem é mais casado. A vida passa, as oportunidades também. Aproveite. Fiat Línea Motores 1.9, 16 válvulas flex de turbo jet, airbag duplo e ABS, Blue & Me e Blue & Me Nave, câmbio dualógica automático, bancos de couro, MP3 e ar-condicionado digital. Fiat Línea com taxa zero em 24 meses. A vida passa. Vá de Fiat. A vida passa. Vá de Fiat. Vá de Fiat. Vá de Fiat. Vá de Fiat. Vá de Fiat.